Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a Visa lança mais 4 novos benefícios para seus cartões da Visa. A assessoria de imprensa mandou a nota para o nosso canal, vamos a ela então! Visa lança 4 novos benefícios para viagens. Bradesco será o primeiro emissor a levar os benefícios para seus consumidores Visa Infinity. São Paulo, agosto de 2019, com a missão de conectar cada vez mais as pessoas aos que elas querem ou precisam com agilidade, conveniência e segurança, a Visa anuncia 4 novos benefícios de viagem aos portadores de cartões Visa Infinity, tornando a jornada de quem viaja mais completa, possibilitando facilidades no transporte e comunicação durante suas idas e vindas. Free Wallet Aeroporto Direito ao reembolso do valor fixo gasto no wallet do aeroporto de Congonhas, o reembolso é feito via cashback direto na fatura do cartão Visa Infinity usado no pagamento. Free Parking Aeroporto O portador ganha o valor da primeira hora do estacionamento dos aeroportos Gilberto Freire, em Recife e Santos Dumont, no Rio de Janeiro. No aeroporto Presidente Juscelino Kubitschek, de Brasília, o benefício será de 15 fixo. O reembolso também é feito via cashback. Chip Viaje Internacional O viajante que tem o costume de se deslocar com mais frequência para outros países também poderá se beneficiar com um microchip adesivo que é colocado diretamente no seu chip do Brasil e dará acesso à rede de dados em mais de 140 países. Basta apresentar o cartão Visa Infinity e retirar o chip no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Depois é só baixar o Flexor Home X na Apple Store ou Google Play para adquirir o pacote de dados sempre que precisar. Transfer ao aeroporto em parceria com a Cabify, o benefício garante 50% de desconto nas corridas aeroportos selecionadas. Para ter acesso ao benefício, basta o usuário gerar um voucher no aplicativo Visa Airport e inserir o código no aplicativo do parceiro. Para acessar os três primeiros benefícios, o portador do cartão Visa Infinity precisa ter um gasto igual ou superior a R$ 2.000 nos 30 dias anteriores ao uso do benefício. Já o desconto no transfer aeroporto é limitado a R$ 30,00 por corrida, podendo ser usufruído por todo o público Visa Infinity. Os novos diferenciais poderão ser operatados por qualquer emissor Visa para seus consumidores finais. O Bradesco é o primeiro banco que irá comunicar os novos benefícios de viagem para seus portadores dos cartões Visa Infinity, além de adicionar vantagens exclusivas para seus clientes Private e Primecom. Para os clientes Private, que possui o cartão Bradesco Visa a Eternum, plataforma exclusiva Infinity Hotel Collection, que oferece descontos mimos em hotéis luxuosos do mundo todo, 12 visitas gratuitas às salas do Londres e Key, mais salas VIPs do Bradesco Cartões, 4 pontos a cada dólar gasto, promocional até 31 de 12. Parceria com Luiz Vitton para eventos exclusivos e parcelamento em até 10 vezes. Jantares de relacionamento exclusivos com o chefe Rodrigo Oliveira, do restaurante Mocotó em São Paulo. Para o cliente Prime, que possui cartão Bradesco Prime Visa Infinity, 2,2 pontos a cada dólar gasto em transações domésticas e 3 pontos para transações internacionais até 31 de janeiro de 2020. Duas visitas promocionais gratuitas nas salas VIP e Londres e Key, para acessos até 31 de julho de 2020. 10% de cashback em restaurante nos Estados Unidos até 31 de janeiro de 2020. As novidades somam-se a uma série de outros benefícios que a Visa já oferece aos portadores. Em 2018, já havíamos lançado o Visa Airport, médico online e digital, concierge que tem auxiliado o viajante em sua jornada do planejamento e busca por melhores experiências ou hospedagem até possíveis emergências durante a viagem internacional, conta Fernando Telles, Coltrane Manager da Visa do Brasil. Gente, que maravilha, né? Os clientes do Bradesco Private e cliente Prime terão primeiro os benefícios da Visa. Esses quatro novos benefícios que eu falei para vocês. Eu, Leandro, achei interessantíssimo o transfer, né? Que eu posso ir de Cabify. Quatro usos no ano, né? Limitado, logicamente, ao valor que eu falei para vocês. E também ao chip de viagem, que eu achei legal, muito legal mesmo, esse novo benefício que o Visa está lançando aí. O Bradesco é o primeiro a anunciar, então, esses benefícios para os cartões Visa Infinity e Visa Aeterno de metal. Leandro, mas você viu aí que tem algumas regrinhas. Sim, tem as regras aí, conforme foi falado. Sempre que eu quiser usar os três primeiros, eu tenho que gastar dois mil reais um mês antes da viagem para eu poder usufruir desses benefícios, né? Tirando da Cabify, que eu não preciso ter esse gasto para poder usufruir, limitado a quatro no ano, tá? Então, está tudo aí para vocês, esclarecidíssimo, essa nota que foi dada para o nosso canal. Vou deixar aí embaixo do vídeo também a matéria para vocês, para vocês acompanharem aí o que mudou, então, para os cartões Visa Infinity. Os outros bancos, pode ser que lancem logo, logo, já divulgam também, tá? Lembrando que o Visa Infinity Prime do Bradesco, esse aqui, está dando duas entradas gratuitas ao Longe Key e dez ao Visa Aeterno de Metal, hein? E também as salas Bradesco, conforme eu dei na nota para vocês, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo no quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus!